Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos na página da República de Curitiba, em que saiu uma matéria dizendo que cai o avião de sócio de empreiteira denunciada com Lula por esquema na Guiné Equatorial, ou seja, queima de arquivo. Vamos descer aqui a matéria, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma queima de arquivo explícita. Adolfo Gel, sócio da empresa ARG, morreu nesta segunda-feira devido à queda de sua aeronave. O acidente ocorreu numa fazenda em Jequitaí, no norte de Minas Gerais. Juntamente com o empresário estava a mulher, Margarida Gianetti, o piloto Marcos Aurélio e o copiloto identificado como Oliver. E até agora não se sabe exatamente a causa do acidente. As duas versões que permeiam as redes sociais são de que, na primeira hipótese, o pneu da aeronave teria furado no pouso, o que fez com que a asa da aeronave tombasse, batendo no chão e causando a explosão. Na segunda versão, ocorreram problemas na aterrissagem, fazendo com que o avião acertasse o pivô no fim da pista e, então, explodisse. Portanto, está aí as duas versões e, com certeza, para nós, queima de arquivo. Mas tem que provar, logicamente, que foi um acidente provocado e não uma fatalidade. E você que está aí assistindo o nosso canal, você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa? Eu não. Grande abraço. Compartilhe esta matéria e participe das nossas transmissões do canal Monarquia Livre, que quer realmente um Brasil melhor. Tchau.